Fala pessoal, o bambu tá gemendo, o pau tá quebrando lá em Brasília, até a rede golobolou e já abandonou o fulano. E quando a rede golobolou, abandona, a gente viu o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, né? Mas eles odilhavam ele. A rede golobolou já não odilha mais o tanto assim o cara. Vão morder e assoprar ao mesmo tempo, mas vão ficar de fora do assunto pra não dizer que defendeu, pra na hora que foi empichado, não dizer que defendeu. Alguns vídeos que eu olhei, algumas pessoas bem informadas, que entendem, de constituição, entendem a estratégia que esse jornalista tá usando, falou que não vai ter pra ele, não vai ter boca pra ele, não vai ter escapatória. Os caras tão mostrando, o jornalista tá torturando, né, no sentido figurado, e vai ficar mostrando um pouquinho de cada veia, mas ele tá mostrando as menos piores. Na hora que chegar no acedo mesmo, é perigoso até ele pedir pra se apastar. Estamos de volta e a gente segue repercutindo aqui as reportagens da Folha de São Paulo, porque em 6 de outubro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes enviou uma ordem ao juiz auxiliar do seu gabinete no STF, pedindo a investigação de nove deputados da base de Jair Bolsonaro em 2022. Segundo a Folha, Ayrton Vieira repassou a solicitação ao perito Eduardo Talhaferro, que comandava a Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação no TSE. Na lista constam os nomes, então, de Bia Kicis, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Júnior Amaral, Felipe Barros, Otoni de Paula, do então deputado Daniel Silveira e também de Eduardo Bolsonaro. No caso do filho do ex-presidente, mais de um ano depois dessa conversa, em novembro de 2023, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes orientou o Talhaferro a tentar ligar Eduardo Bolsonaro ao argentino Fernando Cerimedo, acusado de desinformação em relação às fraudes nas eleições. Constantino, vale lembrar aqui, então, esse pedido de investigação de nove deputados da base de Jair Bolsonaro em 2022, e chama atenção essa data, consta, em novembro de 2023, ainda tinha troca de mensagens, um ano, muito mais de um ano depois das eleições de 2022, o ministro Alexandre de Moraes ainda atuando com esse juiz auxiliar aí em mensagens de WhatsApp. Porque nunca teve nada a ver com proteger a democracia ou combater fake news, desinformação ou discurso de ódio, querendo ainda que me apontem onde está tipificado o crime de opinião no nosso país, né? Ou de mentira, que seja. Nunca teve a ver com isso, isso é um discurso fajuto, né? Sempre teve a ver, e continua tendo, né, toda a postura dos ministros do Supremo com perseguir a direita. É com isso que tem a ver. O jurista, advogado André Marciglia, que já deu várias entrevistas aqui para a gente na Oeste, acho que ele escreveu um resumo muito bom sobre isso, porque tem muita gente desvirtuando e caindo, né, na narrativa e na armadilha do Supremo e da mídia, que ainda defende o Supremo e os seus abusos e crimes, dizendo que foi um desvio de rito, né, informalidade, rito. Isso é uma violação menor, né? Até o Ives Gandra se manifestou nessa linha, na minha opinião, de uma maneira bem lamentável. E todos eles estão ignorando que não é a questão de fora do rito que mais pega aí. O que mais pega é o direcionamento de investigações. O Alexandre de Moraes escolhia alvos e mandava capangas produzirem provas. Quando não encontravam, né, como no caso da Oeste, inclusive, no meu e tantos outros, ele falava para colocar qualquer coisa, servia de pretexto, né? Então está muito claro que o ministro Alexandre de Moraes foi o fiel da balança nas eleições. Ele agiu de forma totalmente parcial. Como é que pode um juiz, nessa fala que o Cristiano Costa mencionou, logo depois ali, depois da festa, depois do susto inicial, ele foi se manifestar oficialmente pela primeira vez acerca da reputagem da Folha, como é que ele pode se referir a mim, que sou réu de inquérito, né, como um pseudo jornalista, exalando raiva, ódio? Eu estou num inquérito que vou ser julgado por ele e que ele direcionava os alvos e mandava os capangas arrumarem alguma coisa contra os alvos. Quer dizer, é tão escancarado, não é uma questão de fora do rito. Quem está repetindo isso está caindo na armadilha, no truque deles. É ilegalidade, crime, direcionamento de investigação, perseguição política, ideológica, coisa de ditadura, coisa de censor, coisa de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega. É disso que se trata aqui. E depois, cá entre nós, ainda espalha uma fake news de que eu sou, porque pseudo jornalista é um julgamento de valor, né? Eu sou jornalista, objetivamente falando, porque eu atuo como jornalista antes, passei pelos principais veículos de comunicação do país, tenho livros, prêmios, inclusive um da Marinha, né, como jornalista na Jovem Pan, e uma decisão de 2009, se eu não me engano, do próprio STF, permitiu que pessoas sem o curso, a faculdade de jornalismo, exercessem a profissão, que é o que eu fiz. Inclusive, vim para os Estados Unidos como jornalista, né? O meu visto era de jornalista. Agora, ele acrescentou ainda foragido. Foragido? Existe alguma sentença condenatória contra mim? Existe algum pedido de prisão em aberto que eu não esteja sabendo, ministro? Como assim foragido? Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos. Vou completar agora, em abril de 2025, uma década. Eu, repito, visto de jornalista no início, depois Green Card, residente permanente por habilidades extraordinárias, e, mais recentemente, eu sou um cidadão americano, passaporte americano, que nem o Elon Musk, que, aliás, está no inquérito do ministro Alexandre também. Então, o Elon Musk é um foragido da justiça? Esse é o sujeito que vai ser um juiz imparcial? Então, vamos parar de falar de fora do rito. Alexandre de Moraes é um bully, é um brutamonte, é um cara que age como um imperador absolutista. Ele quer perseguir desafetos, sei lá, por que cargas d'água? Ele tem essa obsessão por mim e alguns outros. Mas ele quer perseguir essas pessoas e manda seus capangas atrás. Não tem nada a ver com fora do rito, tem a ver com crime mesmo. Silvio. Paula, consta, deixa eu discordar de você aqui num ponto. Aliás, eu fiz isso já ontem, inclusive, defendendo tudo o que fizeram à perseguição contra você, implacável. Concordo, até a parte do rito. Por que eu insisto na parte do rito e fiz isso agora há pouco no meu comentário anterior? O rito jurídico é o que garante a licitude de um processo. Um processo penal, por exemplo. Ele só é lícito se o rito for cumprido do começo ao fim. E isso assegura também a validade das provas. Quando o rito é descumprido, e foi pelo ministro Alexandre de Moraes, numa confusão ímpar, que não se tem memória, entre dois tribunais independentes, isso acarreta a nulidade processual. O que isso significa? Significa que muita gente que está presa a uma tornozereira eletrônica, ou numa cela ainda na papuda, tem o direito de contestar o que está acontecendo judicialmente, ainda que o Supremo seja a última corte recursal no país. Ainda que seja. E concordo, finalizo, com certeza há um direcionamento da investigação. Isso é grave, isso é agudo, isso demonstra como a mão pesada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes maculou o processo eleitoral. Eu estava só, quando eu falei do rito, me referindo àquilo que pode acarretar a nulidade processual, que é algo importante para quem hoje está aí debaixo de uma pena de 14, de 17 anos, para a cabeleireira Débora, ou talvez para o Clezão, né? O Clezão não deu tempo, mas para a família dele pensar um pouco, que talvez nada disso pudesse ter acontecido. Quer fechar, Augusto, a gente trazer mais diálogos aqui? O Constantino entrou naquela frase, né? Do juiz auxiliar. Quando ele cisma com alguém, é uma tragédia. Ele cismou com o Constantino. Agora, é importante, isso aí que o Silvio está dizendo é o seguinte, ele ignorou, atropelou, o Alexandre atropelou, o devido processo legal e o direito de ampla defesa. E no caso da Oeste, ele ordenou a fabricação de provas. É isso que se pode dizer depois da... É o que se conclui depois de ler aquele recado do juiz auxiliar, né? Ao ouvir que o perito... Como é o nome do perito? Talhaferro. Talhaferro. Só encontraram por... Produções jornalísticas. Matérias jornalísticas. Matérias jornalísticas. Use a sua imaginação. Dê um jeito. Isso é fabricação de provas. Fabricação de provas. Quem fabrica, quem falsifica provas, comete um crime. Mesmo porque... Só me permita, Paulo, complementar. A discussão do rito que faz menção o Silvio e também o mérito como está defendendo aqui o Constantino, todas as coisas estão lá, nenhuma delas. A gente está dizendo aqui essa questão do uso e sua criatividade está lá. Isso é a fabricação. Você está manipulando a... Como a mãe não tem um nada? Imagina só, o perito... Vamos pegar pelo valor de face das coisas? Quem é que faz o laudo? O perito. O perito judicial. Está lá. Ele não encontra nada. Ele diz ali no texto que eu não encontrei nada. Aí o juiz auxiliar do ministro Alexandre Moraes diz assim use sua criatividade. Não existe criatividade em laudo pericial. Não existe... Não cabe nem na semântica. Imagina dentro do escopo de um processo. No caso do Constantino, que ele diz assim, capriche. Capriche o quê? O que é capriche? Caprichar em quê? Laudo, é só o que tem de informação. Esses dias eu fiz menção aqui direito é materialidade. É só o que existe e que você pode provar. Se você não tem... E aqui é uma confissão de que não tinha nada em relação ao Oeste. Ou que o texto ou o levantamento que fez sobre o Constantino não era suficiente ao pedir para caprichar. Um juiz pede para caprichar. E aí vem depois, obviamente, esse conflito de interesse. Porque o juiz do Supremo, que iria julgar, tem que, pela lógica do judiciário, ele tem que ficar equidistante das partes. Ele não pode produzir prova. Quem tem que produzir prova é o presidente, no caso, do TSE, porque é o TSE que está levando para o inquérito. Mas é a mesma pessoa. Óbvio que ele está sabendo como foi feito. Na verdade, determinou ao juiz auxiliar que pedisse ao perito para fazer desse ou daquele jeito. Para que ele pudesse embasar melhor a sua condenação, a sua decisão que fosse. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui de coisas que estão todas lá. Sim, tem boa parte das pessoas tentando discutir o rito como se fosse uma coisa menor. E não é para tentar tirar foco disso. Bom, para usar uma expressão popular, vai dar com os burros na água. Porque nós estamos vendo ali a confissão de use sua criatividade. Aquilo é uma confissão. Aquilo é uma evidência. Aquilo é materialidade pura de um comportamento completamente inapropriado, irregular, ilegal de um juiz manipulando um aldo, sugerindo a manipulação de um aldo. Outra coisa, só para completar isso aqui, porque a gente falava de poder de polícia. Poder de polícia é o seguinte, que é a justiça eleitoral, tem a turma ganhando uma grana preta lá em Brasília, tem os tribunais estaduais, regionais, etc, etc. Mas no interior, por exemplo, neste ano aí, quem é a justiça eleitoral na minha cidade? Juiz de direito. Juiz de direito. O que ele faz diante disso? Qual é o poder de polícia? Se alguém está fazendo boca de urna, ele vai e acaba com isso. Se alguém está conduzindo eleitores ilegalmente, ele acaba com isso. É esse o poder de polícia. Não é escolher uma vítima e condenar primeiro para depois e caçar alguma prova que não há. Gente, agora... Diálogos de WhatsApp obtidos pela Folha mostram que não foi apenas Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, que solicitou por vias informais levantamento de dados a Eduardo Talhaferro, do TSE. Um policial militar que atua no STF e na equipe do ministro Alexandre de Moraes também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. Wellington Macedo solicitou a Talhaferro apuração de fatos a respeito da segurança do magistrado e também de seus familiares. Em ao menos um caso, Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo. Abre aspas de sua extrema confiança, fecha aspas, cuja identidade não deveria ser revelada. E aí, consta, essa foi mais uma da série de reportagens da Folha que começou na terça-feira e chama a atenção porque em um dos trechos dessa reportagem da Folha diz o seguinte, aspas, em uma das mensagens Talhaferro diz ao PM do gabinete de Moraes que possui e usa senhas de acesso do sistema de segurança pública de São Paulo graças ao que chama de relação de confiança aqui entre aspas com um amigo policial fecha aspas. Isso chama muita atenção se usar senha de acesso aqui do sistema de segurança pública de São Paulo? Haja informalidade, né? Jeitinho, malandragem, né? Ilegalidade, né? Veja, eu acho curioso que no primeiro dia do vazamento é sempre bom lembrar que a gente está vendo a ponta do iceberg. São três diazinhos só e seis gigas de informação. no primeiro dia aquela mensagem que tinha a minha postagem, Que foi a que mais apareceu no primeiro dia, tinha em cima ali o tal do PM Macedo. Eu achei curiosíssimo que a velha imprensa não teve nenhuma curiosidade de perguntar o que o tal do PM Macedo está fazendo no grupo, quem é, por que está nesse grupo onde juiz, instrutor e perito trocam informações e pedidos do chefe cismado. ninguém teve curiosidade, né? Eu fiz essa pergunta no dia, na terça-feira. Quem é? Por que está ali, né? A velha imprensa não demonstrou curiosidade. Aí hoje já veio mais uma pecinha do quebra-cabeça, mais um escândalo, mais uma bomba, né? Quer dizer, o policial que tinha acesso por meio de senhas na camaradagem, isso é a república que foi salva. Essa é a democracia, né? Que a turma do Muralha, do Alexandre, estava salvando, né? E a turma que fez cartinha pela democracia para pedir, de alguma forma, voto no Lula, o maior bajulador de ditadores que existe. Então, a democracia que está sendo salva no Brasil, vai ficando muito claro, é aquela relativa vigente na Venezuela. Só pode ser isso, né? Na Venezuela acontece esse tipo de coisa. Tem certeza que tem muita informalidade, muitas senhas que voam para cá e para lá pela turma do Maduro, que comanda tudo. Então, isso não é coisa de democracia, isso não é coisa de república, isso não é coisa séria, isso não é coisa de quem tem Estado de Direito e faz o devido processo legal para averiguar qualquer coisa que esteja acontecendo com suspeita de crime no país. Está tudo invertido, né? E volto a dizer, temos apenas três dias. Calma, a turma está sendo muito precipitada. Vem muito mais coisa aí e vai ter muita gente que vai se queimar, porque não tem curiosidade, né? Para questionar algumas coisas. Aí, quando aparece, vai ser pego de calça curta. Bom, pessoal, é isso aí é o que eu estou vendo, né? Pessoal, está muito afoito. A pontinha, ó, o que foi mostrado é isso aqui. E o que existe, ó, é mais ou menos isso. A pontinha só, só isso aqui que foi mostrado. São seis gigas. Faz sentido eu começar com a história pelo final? Não. Não faz nenhum sentido, gente. Então, a história começa pelo começo. Aí vai indo, suspense, um filme não começa pela parte mais top, né? Ele começa, e aí, beleza, isso aqui tem, isso aqui tem. Ah, você foi convocado para tal lugar. Aí a pessoa vai, tal, tal. Aí no meio do filme tem alguns suspenses, tem algumas coisas mais fortes. E a bagaceira mesmo é para o final, né, gente? traçalhadeira. Você fica muito doido. Ah, quer que é isso? Meu Deus! É no final do filme. Adianta agora, né? Relaxa. Deixa o negócio andar. Foi apenas o começo. E já no começo, eles se estardalhaçaram. Eles já... Não, ele é inocente. Ele não fez nada. Ele estava fazendo justiça. Eles já começaram a afogar. No primeiro dia, eles já se afogaram. Não, não estou com medo. Não estou preocupado. No primeiro dia, o cara fala que tem 6 gigas. E no primeiro dia, você já se manifesta? Ah! Eu tenho 6 gigas. No primeiro dia, eu já vou lá. Não, eu sou inocente. Eu estou só fazendo a justiça. Eu estou só dando a cracia. Calma. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa ainda para acontecer. Eu fico imaginando se é eu, eu me coloco no lugar da pessoa. É triste. É mais... Por outro lado, é mais triste ainda uma mãe de dois filhos menores estar presa porque pintou uma estátua. É mais triste ainda, né? O cara, na hora que ele vai dormir ali, coloca a cabeça no travesseiro. O que será que tem nos próximos dias? Eu fiz tanta coisa, eu falei tanta coisa, eu quebrei tanta regra. O que será que tem nos próximos dias? Eu imagino isso. Imagino como fica a cabeça do cidadão no travesseiro. Entende, né? Eu não sei como é que funciona a mente de cada um. Eu sei que no primeiro dia eu não consegui dormir direito. Eu não consegui dormir no primeiro dia. Eu dormi duas horas, sete horas da manhã eu estava acordado. Ah, mas tem muita gente que eu não tenho costume de ver se não. Tem muita gente maior. Dormir duas horas e acordar às sete, não tenho. Não tenho mesmo, né? Para me acordar às sete tem que dormir pelo menos dez horas, onze horas da noite. Duas horas e acordar às sete é um dia que você fica meio ruim. Eu não consegui dormir nesse dia, você imagina os demais, imagina as ligações ali na madrugada. Não, amanhã você fala isso, amanhã você fala aquilo, se não amanhã você me defende, amanhã nós vamos te defender, porque se você cair nós caímos juntos, porque se não nós está todo mundo lascado. E esse único colocou a cara tapa, um único, um, os outros falaram, ah, vou ficar daqui, vou ficar daqui de longe, vou observar, vou concordar, mas pôr a mão, não. Deixa só ele pôr a mão, se azedar, a gente tenta defender, tenta livrar, mas se azedar, vai azedar para ele sozinho. Vai dar ruim só para ele. eu vou ficar de longe observando, né, e foi o que aconteceu, meu pô, tá azedando. 6 gigas, não é 6 mega, não é 6k, ou 60k, 600kbytes, são 6 gigas em mensagem. Gente, 6 gigas em mensagem, é bagaceira, é trem doido, e aí? E aí? Agora, se a gente, o cara tá lá, o cara é dos stakes, né, o cara é dos stakes, o jornalista, se fosse jornalista brasileiro, meu irmão, esse cara já teria até desaparecido, né, pode ser que ele já teria desaparecido, mas o cara é dos stakes, o cara não é daqui, não mora aqui, parece, né, ele trabalha para o jornal, mas ele não mora aqui, e aí, irmão, pode ser uma notícia por dia, vamos ver o final, né, eu quero é ver a bagaceira, quero ver o circo pegar fogo, né, Ministério Público vai investigar Pablo Massal por sugerir que a Buolos usa açúcar, é, usa o áreo de açúcar, será? Ele, ele acusou, né, e assim, aí pode, pode, não pode mostrar a prova, essas coisas, mas enquanto está nesse debate aí, pode, pode. Mas vocês sabem por que que vão investigar, né, vocês sabem, vocês sabem, é aquele, está no jogo de futebol, aí o juiz é torcedor do time esquerdo, faz de tudo para prejudicar o time direito, Câmara e Senado solicitam ao STF suspender decisão de Dino que bloqueou o pagamento, que bloqueei, que corte, que retire pagamentos de emenda, que não tenha mais, eu estou a favor que não tenha mais essa palhaçada, isso aí é compra e venda legal, né, Tarsísio responde sobre o possível convite de Bolsonaro em 2026, após a acusação de violência doméstica, ex-presidente argentino renuncia ao partido, ó, se aqui fosse um país sério, certas pessoas também já teriam renunciado, né, mas tem uma turminha aí defendendo o cara, mas era para ele já ter renunciado, ó, há muito tempo, segunda-feira.